E cresce cada vez mais o número de pessoas que fizeram um L, mas se lascaram. Se lascaram com um L! É verdade, pé de pano, lascou e escreve com um L. Sem mais delongas, pessoal, vamos ver o que aconteceu com as pessoas que fizeram um L. Nesses quatro meses de governo, o que o senhor tá achando do governo? Tá bom ou tá ruim? O que foi de bom? Ei, peraí, vou dar um tapa na sua cara agora. O que foi de bom? O que o Bolsonaro fez? Lhe deu auxílio durante mais de dois anos que o senhor achou bom. Que todo dia, todo mêsinho, o senhor tava lá na caixa que eu nunca ia recebendo. Não foi? Aí foi cortado. Não foi depois que o Lula entrou? Não cortaram o seu auxílio? Responda, homem. Responda, homem. Na hora de responder, ele ficou até mudo. Responda, homem. Você viu só pé de pano? Que situação, hein? Que situação. Ao invés de agradecer ao capitão, agora fica aí na situação sem auxílio, sem nada, por ter feito o L. E tem muitas outras pessoas também, pé de pano. Eu fiz o L e perdi meu auxílio. Sei lá, é o que que eu vou fazer. Eu tenho como, né, gente? Mas você vem, mas você não vai me ajudar, né, gente? Faz o L de novo. Sim, gente. O choro é livre, não dá pra gente reclamar, é isso que tem. Agora vai ter que trabalhar. Não! Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. É muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Cabo!